Essa é uma história sobre o azar. É uma história sobre os aspectos caóticos e incontroláveis da vida. É sobre todos aqueles acontecimentos inesperados e negativos que a gente costuma chamar de azar. É uma história útil para você, porque a sorte não dura para sempre. É bom aprender acolher o azar. É bom aprender a fazer o melhor diante dele. Essa é a história de Tsutomu Yamaguchi. Yamaguchi nasceu em 1916. Ele era um japonês e tinha alcançado alguma prosperidade como empregado da Mitsubishi. Em 1945, o engenheiro de 29 anos morava em Nagasaki, mas em agosto daquele ano, ele visitava Hiroshima a trabalho. O dia 6 de agosto deveria ter sido o último dia dele em Hiroshima. Yamaguchi estava prestes a voltar para casa. Às 8h15, quando a bomba, carinhosamente apelidada de Little Boy, foi detonada, o senhor Yamaguchi já deveria ter deixado a cidade. Só que ele tinha esquecido uma parte dos documentos necessários para fazer a viagem de volta. Então, ele foi ao local de trabalho, para pegar os documentos que ele precisava. Só que aí... A explosão em Hiroshima matou cerca de 150 mil pessoas. Boa parte dessas mortes ocorreu nos meses que se seguiram, em função dos efeitos da radiação. O senhor Yamaguchi teve o azar de esquecer os documentos naquele dia, mas pelo menos ele teve a sorte de sobreviver. A explosão deixou ele temporariamente cego, com os tímpanos estourados e algumas queimaduras. Ainda assim, ele sobreviveu. Depois de sobreviver à bomba de Hiroshima, e depois de receber os devidos cuidados médicos, Yamaguchi voltou ao trabalho quase que imediatamente. No dia 9 de agosto, ele já estava na ativa, e tinha conseguido chegar na sede da Mitsubishi em Nagasaki, apesar da precariedade de uma estrutura de transportes que estava comprometida pela guerra. A distância entre uma cidade e outra é de 300 quilômetros. As 11 da manhã, o senhor Yamaguchi contava a um supervisor o que ele tinha vivido em Hiroshima dias antes. E aí... Yamaguchi sobreviveu mais uma vez, mas teve dias difíceis depois da segunda explosão. Ele passou uma semana inteira com uma febre muito alta. Um Ibakusha é alguém que reconhecidamente foi exposto aos efeitos da radiação das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Um Ibakusha tem que lidar com os efeitos da radiação e também com o preconceito da sociedade japonesa. Um preconceito que precisa ser contextualizado. Na metade do século 20, se sabia muito pouco sobre os efeitos da radiação. Parte das pessoas achava que esses efeitos seriam altamente contagiosos. E por pensar assim, essa gente discriminava os Ibakushas. Tsutomu Yamaguchi é um Ibakusha duas vezes. Em tese, outras pessoas também teriam sido expostas às duas explosões. Mas Tsutomu é o único que tem essa condição reconhecida oficialmente pelo governo japonês. Muito embora o reconhecimento tenha sido tardio, o Yamaguchi só foi reconhecido como um duplo Ibakusha em 2009. Na ocasião, ele foi notícia no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Sabe aquela frase, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Existe um homem, um velhinho japonês, que deu um novo significado a esse ditado popular. É, ele sobreviveu simplesmente a duas bombas atômicas. Escapou da primeira em Indochima, depois escapou da segunda em Nagasaki. E contou essa história toda ao repórter Roberto Kovalik. Esse é um documento que comprova que o senhor Yamaguchi sobreviveu a duas bombas atômicas. Foi emitido pela prefeitura de Nagasaki, que em 1957 já havia reconhecido que ele estava aqui quando caiu a bomba. Este ano, houve o reconhecimento da prefeitura de Hiroshima. E aqui está escrito que ele estava num raio de três quilômetros dos locais onde caíram as duas bombas. Yamaguchi só foi reconhecido como duplo Ibakusha em 2009 por uma única razão. É que ele nunca fez um grande caso da sua história. Para ele, bastava que o governo reconhecesse a presença dele numa única explosão. E assim, ele já tinha direito aos cuidados médicos necessários. O primeiro reconhecimento era uma questão prática. Já o reconhecimento da presença dele nas duas explosões atendia a outras necessidades menos tangíveis. O senhor Yamaguchi só fez questão de ser reconhecido como um duplo Ibakusha em 2009. Naquele mesmo ano, ele tinha descoberto um câncer. Yamaguchi já tinha sobrevivido a muita coisa. E em 2009, aos 92 anos de idade, ele sabia que já tinha vivido toda a própria vida. Uma vez que você vive toda a própria história, você se vê diante da necessidade de contá-la. Isso fica claro na primeira frase dita por Yamaguchi depois de receber o reconhecimento oficial da sua condição de duplo Ibakusha. Agora eu poderei contar para as novas gerações a terrível história das explosões atômicas mesmo depois que eu estiver morto. Yamaguchi morreu em 2010 e mostrou ao mundo que a beleza de uma biografia não pode ser limitada pelas circunstâncias que a vida impõe. E olha que no caso dele, a vida impôs duas explosões atômicas. Do ponto de vista da sua biografia, toda a sua sorte e todo o seu azar significam muito pouco perto daquilo que você foi capaz de fazer com que a vida te deu ou te tirou. Quem é você dentro da sua própria história? É importante saber, porque uma história é tudo o que você vai ser depois que você deixar esse mundo. E o senhor Yamaguchi, morto aos 93 anos, sabia disso. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. E olha só, a vida pode ser difícil mesmo e nem precisa de duas bombas atômicas. Nas trajetórias de muitos de nós existem tragédias pessoais que podem ter impacto equivalente e gerar um trauma parecido. Se é assim na sua história também, eu sugiro tentar ver as coisas sempre com a sua biografia em mente. Tem funcionado pra mim. Não importa mais tudo que eu tive que passar, importa que eu sobrevivi. E um dia, um dia minha história, sua história, as nossas histórias, todas elas serão contadas. Então sabendo disso, a gente pode fazer o esforço correto pra ser o personagem correto dentro dessas histórias. Muito obrigado, Vitor Farinelli, que aparece aqui muito bem acompanhado pela Line. Muito obrigado, Vinícius Magrini, que está representado hoje aqui pela Nona Tereza. Ela, que já lutou contra o fascismo na Itália, agora faz o mesmo no Brasil. Muito obrigado, Dona Tereza. E ao mesmo tempo que eu agradeço, saiba que eu lamento que a senhora tenha que encarar a mesma luta pela segunda vez. Muito obrigado mesmo. Beijo. Música 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 Música